Xiaomi 12S Ultra, mais de 7 mil reais e foi roubado no caminho da entrega no correio, então eu vou te dar dicas para se proteger desse tipo de situação, como não passar por este perrengue, pelo menos não desprotegido, então deixa o seu like aí, comenta se você já passou por isso ou o que você acha e bora lá! E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e é isso mesmo, olha só esse vídeo, vou mostrar aqui para vocês, toda vez que você comprar uma coisa para a internet, grave a abertura da caixa, sempre que você receber alguma coisa, grave abrindo a caixa, mesmo que você não vá postar em lugar nenhum, serve para sua proteção, e sempre que você enviar ou comprar alguma coisa, pague o seguro, custa 2% no correio, no Mercado Livre, no LXP, já tem, porque olha só, o cara gravou tudo certinho ali, a abertura da caixa, era para ser um Xiaomi 12S Ultra e veio Vale Jet Yellow, acho que é uma latinha de tinta ou é alguma coisa, já aconteceu com você? No nosso caso, era um Xiaomi 12S Ultra de um amigo nosso, que sempre trabalha aqui com o canal, e ele perdeu um Xiaomi 12S Ultra de 7.800 reais, mas não perdeu, porque ele tinha colocado o seguro, é 2% do valor, então pensa, 7.500 reais, 1% é 7.500 reais, 150 reais de seguro, mais 100 do frete, não venham com papo de privatizar o correio neste canal, nós não apoiamos esse absurdo, mas aconteceu sim, inclusive teve uma notícia esses dias aí, essa semana, de que foi pego sim um esquema de roubos de mercadoria no correio, e os funcionários que foram pegos fazendo isso, foram exonerados, sim, é uma empresa com administração pública, eles eram concursados ou não, tem terceirizados do correio, aqui na minha cidade mesmo, nem tem mais agência pública, só terceirizada, então é uma empresa privada que tem uma concessão do correio pra participar, pra exercer esse trabalho, né, de função estatal sim, mas terceirizado, então é uma empresa privada, muitas agências são assim, e como você pode se proteger? Filme sempre que você receber alguma coisa, se você for enviar, avise a pessoa pra colocar seguro, ou coloque os seus 2% em cima, embuta aí, pra não ter esse problema, filme enviando, todas as agências do correio tem câmeras e você pode fechar lá, é um jeito de se proteger também, num processo judicial, você pode solicitar as imagens do correio, tudo é gravado no correio, gente, pode ser um contratempo, eu já tive produtos roubados uma vez, na verdade, faz uns 3 anos, e dá pra resolver, você tem que entrar com uma ação, se não resolver administrativamente, primeiro você tenta administrativamente, faz uma reclamação do correio, te respondem por e-mail, e você tenta resolver por ali mesmo, se não, você vai ter que entrar com uma ação judicial, e nessa ação judicial, você vai ter que pedir as imagens da câmera, tem a gravação da câmera ali, onde é feita a postagem, então eles vão ver você fechando o seu pacote, com o produto dentro, tem a gravação onde é transferido de um carrinho pro carro, do correio, pra van, pro caminhão, tem no centro de distribuição, a câmera no caminhão, aí já não tem, né, mas também tem lá na hora do centro de distribuição, na entrega, e tem também na hora de que distribui pro carro, que vai fazer as entregas na rua, vão encontrar o momento exato onde o seu celular foi roubado, meu amigo entrou já com a reclamação administrativa, e se não resolver, a gente vai entrar com o processo judicial, pra reaver aí o valor do seguro do Xiaomi 12S Ultra, é um contratempo, vai levar mais tempo pra ser resolvido, porque a administração pública tem o prazo em dobro, e como o correio tá ali fazendo uma função estatal, vai ter o prazo em dobro, vai ser tudo mais demorado, mas você se protege gravando tudo que você recebe, colocando seguro nos seus envios, e é claro, também gravando tudo que você envia, não envie coisas caras sem seguro, não importa a empresa, se for DHL já tem ali também a opção com seguro, se for FedEx ou qualquer outra empresa, vai custar mais que o correio, mas coloco seguro, é 2% no correio, nas outras empresas também é percentual, em cima do valor declarado, declare o valor certinho, ou declare um valor que você quer segurar, por exemplo, 7 mil reais, ah, eu quero declarar 5 mil, então, coloco ali 100 reais de seguro, caso perca, eu recebo 5 mil e não fico no prejuízo, o meu amigo conversou com esse cliente dele, é um cliente já de longa data, ele teve que reembolsar o cliente, né, mas, ele vai entrar com o processo pra reaver o seu valor agora junto ao correio, e vamos torcer pra que tudo seja resolvido da forma mais séria e possível, teve gente presa aí, essa semana, por problemas aí, por... por investigação interna do correio, né, que descobriu ali, detectou alguns funcionários que estavam fazendo esse tipo de coisa, então sim, tem funcionário ruim em toda empresa, tem funcionário que rouba coisa em toda empresa, não acho que isso somente é motivo pra privatizar o correio, geralmente o correio sai muito mais brato do que enviar em outras empresas aqui na minha região, pelo menos, do Paraná pra outros lugares, principalmente lugares mais longe, DHL chega a 400 reais, o correio no máximo 150, 180, é complicado sim, tem seus erros, tem seus acertos, mas o correio não é uma empresa que eu acho que tem que privatizar, só que realmente tem que ser levado a sério, como foi essa semana, prenderam funcionários que estavam fazendo esse tipo de crime, é crime, é eles que são responsáveis, porque primeiro você se responsabiliza o órgão, e depois o órgão vê quem que ele vai cobrar, cobraram alguns funcionários essa semana, realmente é uma quadrilha aí, um grande esquema, que atua nos correios roubando pacotes, isso a gente sabe que acontece e não acontece, não é hoje, já faz um tempo que isso acontece, e acontece, e é preso, e acontece de novo, e é preso de novo, e acontece de novo, é complicado gente, mas... é isso, é um relato aí de um roubo de um Xiaomi 12S Ultra, eu mesmo ainda não testei, é um só hora que eu tava muito ansioso pra testar, o cara recebeu, sei lá, esse negócio aí, que eu nem sei o que é, Valjet, parece que é uma gru de tinta, né, yellow, aqui ó, tinta para... corante, sei lá, é um corante amarelo de 500ml, nem sei se é isso que tem dentro da garrafa, mas veio uma garrafa ali, o peso também, no envio era de 750, pese também seus pacotes, no recebimento era de 500 e poucos ml, cara, mais um caso aí absurdo, eu sei que é revoltante, eu sei que isso gera, inflama o tema aí de privatização do correio, eu sou contra essa privatização, mas realmente é uma coisa triste, imagina se você comprar um Xiaomi 12S Ultra e não receber seu pacote, bem complicado, né, já passou por isso aí? Já aconteceu com você? Me conte nos comentários, se você ainda não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o seu like, eu espero ver você nos próximos vídeos, hein, valeu!